I had the black on black, I swear you're late Every day I got some fly shit on Keeping all black outfit on Pegaram o trike de novo Meu Deus, tira o trike Tira o trike de novo Na voz do Bernardo Não é bomba não, pô, é só zoeira Chufa A voz do Bernardo ia ser a primeira Agora eu vou dar bicada em você, mano Agora você vai dar bicada nele? Agora eu vou dar bicada nele Se ele veio dali Acho que eu vou botar C4 aqui Eles estão aqui atrás Eles estão atrás da base Eles? Quantos rex? Não, dois quads A casa é nosso Dando bicada, brincando de dar bicadinha Dá bicada, dá bicada É de cima da base mesmo que eu sou ruim Porra, já tem gente aqui Tô indo pelo mato aqui, eu vou ficar... Vai, maluco Vai, maluco Dá bicada, maluco Um milhinho Um milhinho Um milhinho Ah, o time é mais rápido Ah, o peteiro dele chegou Não, não... Ah, nossa, caralho, véi Eu estava sem... Eu não estava em pontos estratégicos, cara Eu ainda estava me preparando pra ver se eles iam vir por aqui, véi Tentando pegar um ponto melhor Cadê os caras, mano? Só Jesus na casa, senhor Onde que eu boto C4? No chão No chão Ah, é mesmo? A água Vou começar a jogar C4 em cima das pedras, véi Cai na cabeça dele se detonar Totalmente Vai falar que não Vou dar um tiro de rock Eu vou dar um tiro de rock Oi, manda Esse cat isso aqui, véi Olá Olá Eu sempre dou azar, mano Nossa, moço Você levou um choque? Eu não, porra O cabelo tá meio elétrico Os rex tão lá ainda Vou ver se ele tá no passivo Opa Ah, ainda veio o Teresino assassino, véi Deixa não Dex, pega o Teresino Dex Ah Teresino Ah Acertei, acertei, acertei o Teresino Acertou, vai matar ele pra caralho, né, véi Segura ele, Dex Não deixa cair, não Aí, boa Ah, moleque Eu vou jogar de volta Caraca, o bicho dá um dano do caramba Joga de volta Joga no rex aqui, ó Toquei no rex Olha lá, tá botando os rex dele Quase que eu atirei nesse piteiro Olha lá, olha lá, olha lá, botei nos rex Ó, o que é que eu deixo por aí Não Ele vai atacar de novo Mataram, pô Mataram Alguém nosso tá de piteiro sem roupa Ô, né, Teresino tá mó dano, mano Alguém nosso tá de piteiro sem roupa Eles tão querendo que a gente vá pra cima, véi Eu, eu tô com piteiro sem roupa Ah tá, já te dá tiro já Piteiro amarelo Eles montaram no rex de novo? Tô com tartaruga na parte Eles tão com a tartaruga aqui na base, ó Aonde? Pô, acertei, eu acho que um tiro no nosso piteiro, hein Boa! Não, não acertou não Ah, tá passa Passando aqui Acertei o Quetzal deles Tá bem fodido o Quetzal deles Vai, vai batendo de piteiro Tô acertando o cara lá do outro lado Na sniper Aí vazou, vai vazar Mais um tiro É, é tartaruga selvagem, véi Sim Errei Mais um tiro Errei de novo Agora sumiu da minha vista Aí, acho que a barra não tá chegando lá não, não é possível Quetzal? Lá nos caras lá O cara tá lá de baixo do pé do rex O cara tá de shillinga esse mesmo Uh oh Tem uma gravada aqui, eu pensei que ia cair Meu Deus, que eu não quero saber Na praia Atrás de tudo Pode, cara, não tá chegando lá mesmo não Opa, quem que é aquele peladinho correndo ali aí embaixo? Ah, será que eles só vieram com isso? Ah, esse Ketsch é nosso, véi Olha aí, vê se eles só vieram com isso Deixa eu dar uma volta então Se foi, lascou, ei Eles tão querendo gastar a nossa bala, filho Oxi Ok Mataram o Lorde Mataram pela Gornis Mano, eles foi o primeiro bicho que a gente pegou, cara Porque, né Foi o primeiro bicho que a gente pegou, cara Como é que ele morreu, cara? Como é que pode? Como é que deixar? Pegaram alguém aí? Nossa, mataram, véi Eu matei Cara, eu matei Ele tava atirando No vinteiro Ai, quase que eu dei um tiro no cara que tá em cima do Ketsch Cara, eu peguei muitos itens dele Que que você pegou? Ah não, só o item Porra Porra Isso é bait Tá bom, bora esconderir em tudo, mano Tô indo, mano Tô indo, tô indo De crocodilo Deixa eu ver, deixa eu ver Ah não, mano Mas tem pter e quest deles aqui, véi Dá ruim pra caralho, véi Dá não, mano Cara, vai com três, você é quatro e joga lá, filho E volta Ei, tô montando casinha aqui É isso mesmo? É dele essa casinha de pedra aqui? Dá uma olhada aí Eu não Oxi, não tava saindo aí, não Cara, vamos botar a centra ali Se bobear Será que você quer dele? Se for, eu quebro agora É nosso Beleza, vou usá-la em minha defesa É um barco Olha quem chegou aqui, maluco Pena que tem muitas C4 espalhadas aí Não vou conseguir colocar muitas O ataque do crocodilo Ei, mano Você quer vir de novo com esse Ketsch aqui? Me dá bicada, véi Tentei o quarto deles Toma C4 Toma C4 Ah, não dá pra colocar mais, véi Tem que recolher as que tá lá Olha só a sabotagem, ó Ih, errei Eu vou ficar dando um tiro no Rex deles aqui, véi Olha o Rex dele Ei, tá no Neds isso? Ei! Ei! Socorro! Tá no Neds Corre, pega Eu tô dando um tiro no Ketsch No Rex, peixe Tô nem aí Ô, Nex Deixa eu pegar uma coisa no Ketsch aí Pouso aí Pensa do GG Morde do portão aqui, ó Pô, nem aí, véi Menos dois Rex, vai Já, já limpa aí Traz o GG Deixa que eu pego o GG Puxaram de volta? Puxaram, puxaram Puxaram Tão tomando uma tiro até lá, filho Até eles atravessarem o Rio vai tomar muito tiro Uhum Esse Ketsch desses tá miadão, hein Tá, já tomou muito dano Mano, tem uma C4 lá do outro lado, mano É a C4 surpresa Na hora que eles desceram do Rex Beleza Você colocou Não, vai pegar a gente no Giga Vai não, tô dando um tiro Tá Aham Esse Giga aqui, qual é? Esse Giga andando sozinho aqui, cara O Anderson morreu Bota um pacífico Ficou com o barquinho do lado Ficou com o barquinho do lado Volta aqui com o barquinho Ah, um Rex morreu? Mataram um Rex? Mataram Mataram Tinha uma corredinha dentro dele? Um macaco Ó o Rex lá, o Rex lá Alguém tá no Rex Lá veio o homem macaco Correndo atrás Toma Nossa, quase morreu o Crescent Tá vendo? O pai é muito atirador de elite, cara Ó, traz o Giga aqui junto com esse barquinho aqui Ah, não tem Um é outro O cara veio me dar soco aqui, velho Matei Mano, eu preciso me esconder Eu tô ficando preocupado Os caras tão tentando me pegar aqui no portão, velho Ela só fica perto do barquinho, filho Cadê o barquinho? Eu quero o barquinho Meu refúgio Vem, mano Vem, pode vir Tem ponto de sniper aí? Tem, não Nossa, mano O Ketson ficou estuda nessa porra Peguei o cara O Ketson? Sério? Só matar Atrás pro Gigano então, Ketson Se tiver no neutro Não, não tá no neutro Eita Matamos nós dois Ih, o que aconteceu? Ele atirou com o Rocket Porra Vou matar o Ketson dele na Rocket então Atrás quase dois Pra perna daqui que mata, cara Já matei, já Já matei Era full speed Não tinha vida nenhuma Aquele Gigano ali é nosso? É O cara disse que chegou Ali, chegou Chegou mesmo Corre, velho Eu falei, pô Corre, bota pra bota Ah, eu tô atirando Ah, eu tô atirando a rocote em mim aqui Bota pro barco Corre, negado Onde que tá a minha C4 agora? Explodiram a minha C4 já, velho? Vai, esse Gigano aí não morre pra centro não, velho Para com isso Vai morrer agora Vai morrer Deixa, deixa, deixa Vai pegar meu loot Pra chão do jogo Ah lá lá lá, o cara batendo do Gigano lá É nosso o Gigano aí ou não? O do Gigano verde é nosso? Não, não É, o verde é nosso, verde é nosso A pijara dele vai morrer Encosta o barco Não tem como, cara Tá vendo aqui Ah, tá vindo o Rex lá Ah não, mas é tudo paciente Caralho Aí, matamos, ó Deixa eu matar no Gigano Veste o portão Deixa eu matar no Gigano Boa, 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 boa O que esse Rex azul batendo aí no barco? Vai o Gigano dele aqui O Gigano dele vermelho Nossa, já ativaram o rage do outro Rex Do outro Gigano deles lá, velho Boa, quem que atirou? Tem alguém lá de Rocket ali Lá da praia Tô vendo Quem ativou o Rage no Gigano deles lá, velho O Gigano foi nervosão, velho Ai, tá tudo no neutro Eu dei um tiro, lascou Corre Eu quero minha base Ai Morre para as turrets aí Ai, o Gigano deles é aqui, ó Tem um pinteiro rosa me seguindo, velho Eu não gosto de pinteiro rosa, não O Gigano deu tudo na base Eu falei pra fechar o portão Explode, agora é só a hora de cobrir Não deve ser quarto aí, não Calma aí Vai ter Deixa, deixa, deixa Não vai abrir o portão, não Não abre, não Ó, agora o cara tá com Oxe, o Gigano tá dentro da base Com a tartaruga de verdade Ah, o Gigano é preto Oxe, vocês acharam ele aqui dentro? Isso não é bom Aqui, velho O cara com a coisa aqui, ó Com a tartaruga Eita Eita Não deu certo Tô ajudando na bala Pra não falar Que eu não te ajudei Matei O cara tava correndo pra passar o nosso pinteiro Ah, o portão aí Ah, o portão de giga aí Vou abrir Não, não, não Eita, que retos bromem esses aí, velho What the fuck Isso aí Tem alguém do outro lado da ilha De novo Batei um cara O 993 deles Do outro lado da ilha Calma aí, velho Quero matar esse pinteiro aí, velho Também quero Ele não para quieto Volta com o nosso giga pra base Leva ele pra base Ele já era Que ele morre Ah, o pinteiro dele já entrou Na nossa base Tá um pinteiro rosa, eu acho É, pá Tá no neutro Tá tomando tiro Que nem um condenante Tá doido Ah, tô vendo aqui Acertei ele, acertei ele Vai lá, vai lá Eu vou dar o leste, eu vou dar o leste Sai, você sai que ele é meu Sai que ele é meu Oxe Cadê ele? Hoje não Ele morreu não Hoje não Matou o giga deles? Caraca, olha a tropa vindo Que tropa vindo onde? Olha o bicho voador aqui em frente A base Do outro lado da ilha Calma aí, velho Não tô vendo Eu vou subir no pronto pra ver Que isso, é muito bicho voador Cadê ele? Aqui, cara Eu não tô vendo Do outro lado, do outro lado Que tá de rec, tá vendo Nossa Vem o capó Eles trouxeram a família toda Vamos lá, galera Até o último segundo Até a última bala Ai, ai, ai Nossa Que que é isso aí, velho Sai daí de coerça Que que tá acontecendo aí, velho Entra, porra Entra, sai daí Desce, desce pro gigano Desce pro gigano Acabou a bala da Rocket Desce pro gigano, maluco Desce pro gigano Eita, pega Desce pro giga Desce pro giga Agora já era Agora moiou Acabou a bala Ai, vai, 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 vai Desce pro giga Meu Deus, viado Desce pro giga Agora já foi pra Quets Já foi pra centre Eu acho Traz aqui Vai, meu Deus Sai de perto de mim Aí, aí Foi, foi, foi Nossa Nossa, acabou Acabou Vai, vai, vai Beleza Como é que tá o Quets, Dex? Deixa eu ver Não, tá de boa Tá de boa Oxi Tava 20k Opa, amassado de piteiro Andalante roxa Você parece que não vai usar isso, né, mano? Vamos E aquele piteiro ali Voando ali Não sei, mata Tava de tapejar Mas antes nem tem Tão tapejar Ei, pegaram nós Não, pegaram não Alguém deria morte no giga Ajuda aí Para aí, para aí, então Não deixa o giga morrer Vamos lá, vamos lá Deria morte no giga Deria morte no giga Não deixa o giga acabar É muito coletivo Trago Trago Trouxeram mais um para nós Cadê? Oxi Calma aí, cara Vamos lá, vamos lá Corre não, compadre Corre não Que eu vou te pegar, compadre Coloca bala no seu Olha, ele matava, irmão Para com isso Não tem mais bala no barco Acabou Nossa, não acerta Deve isso aqui, ó Se alguém quiser matar As que estão dentro da base Sim, sim, é lá mesmo que eu vou Aqui, ó 206 Tira o alvo, vai, tira o alvo Tira o alvo Ajuda, aramão Tô indo, tô indo, tô indo No que? No rex ou no gigano? Vou dar remote Vou no gigano Gigano, gigano Vamos lá, vamos lá É o único gigano vivo Né, não É? Tem um outro lá Acho que tem outro Não, deixa o gig... Ah, então pode deixar o gigano morrer? Não Já morreram um monte no boss Só que não Tá bom, chega Cancei da remote Tá vindo os bicho Insuficiente, cadê? Já tô no ponto Vou tirar o cara de cima do gigano Na base da bala Falta o quê? Ah, não faltava nada antes Bora Cadê? Manda a bala, manda, manda Ah, entenda essa porra pra lá então Joga dentro da aqui Pode deixar Então faz um novo, velho Não, pode deixar Eles não vão ter coisa pra quebrar nós É só pra zoar mesmo Só pra tretar Você acha que eles vão trazer Rocket e C4? Não vai trazer não Mas a gente só brincar Eu acho que sim Vai não, vai faltar duas pessoas Tem que levar Eles são orgulhosos Olha lá, olha lá, olha lá Posso matar o cara de cima? Olha lá, olha lá Posso matar o cara de cima? A bala não chegou lá, velho Seu Jantaves é deles? Alguém me pega aqui de piteiro De água e me joga em cima desse barco aqui? Poxa, esse Jantaves era nosso mesmo? E aquele jacarézinho lá, velho? Eles trouxeram É deles, Jantaves Ó, Jantaves aí em cima aí, ó Tentando te pegar aí Eu? Tá em cima do coelho É sério? Que é Jantaves tentando pegar? Não tá no neutro, não? Ah, tá tentando me bater Quem que tá no barco? Pera aí, eu vou trazer aqui pro Jiga Eu, 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 eu Vai lá, vai lá e mata o Jiga É, mata, mata Na verdade eu não tô no barco, né? Porque o barco tá na posição Que não tem como entrar Mas tô quebrando um teto aqui Pra poder entrar Ó, eu vou... Vou dar um tiro de Rocket aqui Ah, vai destruir o portão Vai lá, tô em frente ao portão, filho Muita fé pra ele Eita Não vai destruir Ó, Tepé não chega lá do outro lado dele Sem sair, sem sair, galerinha Tô tentando subir Não, a barra não chega lá não, mano Não, lógico, né, porra Aonde nos... Nos... Do outro lado é ele Não chega? Vai de barco lá Vai de barco lá Não vai chegar lá Vai de barco lá Qual é o Chibi? Pô, foi mó claro Não tem nem graça, porra Deixa eu atirar Quem deu o tiro de Rocket? Eu Nossa O gigante tá no neutro? Tá no rage Meu Deus, já tá no rage? Tá em rage Tá em rage Nossa, tá de barro Tem um portão, outro portão Tem um tirão de bazuca nos dois ali Aí, tranquilo Alguém fecha o portão Alguém fecha o portão Uff Que que foi isso, velho Não entendi, foi nada Entra em rage Porque eu atirei com o bazuca Ativou o rage do outro Encosta o barco lá Tão chegando? Sim Pra matar Querem que eu dou outro tiro ali de bazuca? São os últimos, hein Não, tira ali, ó Não, não, tira não, velho Deixa... Só tá os... Deixa... É, não sei Os caras não tem nada, velho Pra dar uma graça Uma tretinha, velho Deixa os caras ao menos ficar montados no bicho Ah, o cara falou pra atirar Eu tô aqui Tá no passivo Pra ativou o rage Olha lá, matou alguém já O cara que ia montar nele Saiu voado, tadinha Já foi É... Ué, dois, mata isso Não, morro Tiro de... 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 A gente vai embarar rapidinho Esse barco aí Tu bugou o barco? Saiu com o barco daí Ok, calma aí Tu bugou o barco? Então, vamos dar um tirinho maroto de... Já vai morrer esse gigante ali, já era Mas que aí só as peninhas dele Eu vou dar o relógio... Ih, não vou não Nossa, são 7,8 Oh, vai não Bem no olho Ei, desviou Deixa esse outro aí, cara Espera Olha lá, os caras... Falando Eles estavam querendo tretar Vocês foram lá e atiraram de rocket? Pois é Olha o cara de rádio Tem dois ainda Tem dois ainda Eita, porra Eita, porra Que que é isso aqui voando aqui, rapaz Ai, meu Deus do céu Sai Sai fora Ai, bundão Que isso, velho Vai fugir na água Tô vendo um cara aqui nadando na água, hein Olha o cara ainda aí, velho Um cara ainda aí, velho Um cara ainda aí, velho Um cara ainda aí, velho Ticlado, ticlado Ai, morreu Olha, eu falei pra ele Pra... Ai, desligaram aqui, velho Meu Deus do céu, velho Espera que esse gano me atinge aí dentro do barco, não, velho Eita, porra Eita, porra Não vem em mim, não Ah, não Ai, meu Deus do céu Ai Nossa, essa cena tá destruindo os GG, velho Tem que ser Ah, ah, ah Não, não foi, Beco Os bichos resolvem virar pra mim, velho Ih, acho que o gano quebrou alguma coisa, filho Quebrou a fiação E as torrentes pararam de atirar Então sem energia Olha lá, x1, x1 de gano, x1 de gano Treta, treta, treta Aí já era É, o gano quebrou a fiação, filho É, só deixar ela aberta E agora acabou, né É, agora acabou, sim Então eu vou fazer uma coisa que eu queria fazer faz tempo Matar o Bernardo Mano, eu vou destruir essa base do Bernardo Acho que todo mundo quer, filho Matem vídeo Ó, velho, me jogaram dentro do gerador aqui, velho Do barco, velho Que merda foi essa? Que que é isso, cara? Foi sequ... Oxi Agora sa... Olá Tô aqui agora Tô aqui agora Pum Ups Nossa, nem vi, mano Que que é isso? Tão de todo mundo da tribo Destruir a base do Bernardo Vai Nossa Todo mundo tá com bazuca? Eu tô Não, não tem Todo mundo atirar ali ao mesmo tempo nela Ainda tem bazuca dentro do coitado do Dex 3 Pera aí, pera aí, pera aí Dá pros outros também Dá pros outros também Também quero ver Vejo, nem com essa neblina dá pra ver Vou pegar aqui na parte do bacon Aqui embaixo Ah, e se o Rex não entrasse na frente Agora tem um gigante Tá com a minha águia, cara Tu tem obrigação Não, tô aqui Boa, pegou Cadê onde cês tão? Oxi, já quebraram a ca... Não, quebraram ainda não Tá bom Eu quebrei sua porta Cadê o Dex? Cadê os dois? Cadê vocês dois? Eu tô em cima da pedra aqui Aqui, ó É, eu tô aqui onde o Tiago tá Eu também Tô falando de que é Pera aí, a neblina, hein, mano Tô quer uma rocket Eu também quero uma rocket Eu quero brincar de rocket Alguém me dá uma rocket Não tem rocket Ah, eu tenho uma comigo aqui, ó Tá me dá Ó, a web Pega aí, véi Pega aí, pega aí Vou atirar, hein Não, cara Dá a rocket aí Vem cá trazer essa merda Vou jogar o tiro no chão Eu te mato daqui, véi Ó o tiro aí no chão Eu te mato daqui, irmão Uma só, hein Já te aviso Traz aqui essa queds aí, mano Ai, Pico, olha pra trás É óbvio Que é você que tá com as rockets Pico, olha pra trás Se não quiser, é morrer Ó, cuidado com esse C4 aí, irmão Cuidado com esse C4 aí, véi Cuidado com esse cara de queds aí Igual maluca aí Ou é pressão minha Você viu o que você fez comigo, né, cara? Cara, olha Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Aí, mano Tô morrendo pra mega piranha aqui, véi Pô, dando uma base Tô morrendo pra mega piranha Ai, 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 véi Ai Pega o rapadoc Vamos lá Cadê o Dex Sai embora agora, véi O Dex, vem, Dex Pera aí, o cara tá aqui de águia Ah, deixa ele aí, pá Vamos lá, véi Vou dar um tiro nessa C4 Pra trás da gente aqui, véi Ai, isso vai tirar no C4 pra dar Vai todo mundo morrer Ó, tira ele da aqui, ó Eu vou atirar na cabeça do penteiro, fio Eu vou na fundação Caraca, véi Matei Pera aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando Pera aí, tô chegando, tô chegando Pera aí, tá atrás disso aí Ah, é nosso Vai, tipo, olha Eu tenho esse conto aí Pronto? Pra contar 3, 2, 1, vai Ih, hu Noi Ainda tá entendo, ainda tá entendo Recarrega, recarrega 3, 2, 1, vai Ah, então ela agou, véi Aê Ih, olha lá, eu que matei a águia Boa, moleque, agora acabou, acabou Não, acabou não, é o wipe na base dele, filho Caralho Não tem mais bala, não Eu tenho Eu não tenho mais Rocket, pra falar a verdade Ô, Bico, vem aqui rapidinho, Bico Oxi, que é isso aí, Bico Ô, Chico, cadê a base? Ah, tá na maldade, tá na maldade Ih, deu Pô, velho Pô, vou embora, vou embora Vou embora, vou embora Não sei de nada Eu tirei no Dex, você morreu porque o Dex enfiou a cara em você, véi Tá, beleza Sound microphone muted Virando, galera Esse foi o nosso vídeo aí da defesa também O pessoal teve que sair, infelizmente Não deu pra vir todo mundo deles Porque já tava tarde Mas é isso aí A gente só fez uma zoeirinha mesmo Nada contra ninguém de lá E nada, eles também não tem nada contra aqui Ahn A gente vai dar o wipe no servidor A gente vai ver o que a gente vai colocar aqui Vai abrir pra vocês com mod Vai ser um servidor com mod A base ainda ficou inteira Mas acho que é porque eles não vieram em grupo, né? Titano, eu falei Titano não é imortal também Titano é frágil Então, galera, é isso aí Se tiver gostado do vídeo Deixa aquele seu like, maroto Se você não for inscrito Se inscreve, galerinha E é isso aí, galera Valeu, falou E é nóis